E aí, gente, tudo bom? Espero que sim. Melhor impossível, né? Com o vídeo topo, ué? Gente, aqui na mesa já temos aí a semaninha 31, por incrível que pareça, chegou no domingo. Mas, por conta até de correria aqui ontem, a gente não conseguiu abrir, mas hoje, terça-feira, estou abrindo e já já, né? Ou, quer dizer, você já vai estar vendo, não sei se vai estar vendo, mas, enfim. Vai estar postado esse vídeo daqui a pouco para vocês. Vocês vão ver que esse pedido... Deu um pane aqui e parou de gravar. Mas esse pedido está bem diferente, gente. Bora lá ver o que nós temos nessa mesa maravilha? Então, como eu falei, eu falei que esse vídeo ia começar bem diferentão. Olha isso, gente. Vocês sabem que lá no site a gente vende tampa. Fizemos uma bela reposição de abastante que estava acabando. Então, chegou aqui, ó, redondinha pretinha, tampa preta, redondinha da branca. Temos a 1.7, ó, aqui, ó, 1.7, 1.1, 1.7, 2.4, ó, 2.4, a de 5, tem tanto na preta quanto na branca. Isso aqui eu não pedi... Ah, não pedi porque eu já tinha, mas tem lá no site para vocês. Então, foi um pedido bem gordo de tampa, hein? Tem aqui também das clears. Gente, olha que coisa mais linda. Esse jogo está maravilhoso. Já comprei reposição das Ecos de 2 litros, que estão sucesso. Tem aqui o Tupper Clean detergente. Estava extra lá para comprar. Falei, vamos comprar, vamos repor a estoque, porque, ó, está acabando. P&B só tem o que está aqui. E eu tenho aqui, ó, duas caixinhas extra de P&B. De resto, gente, não tem. Diferente da bistrô, que eu comprei um caminhão, a P&B tem bem pouco, tá? Não investi tanto, mas tem ainda bastante disponível. A atividade da semana, gente, olha essa jarra, que cor linda nessa rosa bebê, junto com esse copo. Gente, olha isso, que perfeição. Eu amei, 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 amei. Copo, esse pedido está pequeno de volume, gente, mas de gasto esse pedido está gordo, hein? Ó, nosso copo queridinho, está sucesso. Está tendo bastante reposição e comprar extra também, porque eu sei que depois fechar a vitrine, que vai começar o VUCA atrás desses copos. E aí também aqui, ó, porta, papel, toalha, gente, acabou. Tudo que eu já comprei já foi acabando, estamos sem nenhum. Daí eu fiz esse estoque aqui, daqui tem 10, 3 já era. Vamos ter 7 aí para venda, tá? E é isso, gente. Ah, e não podia faltar. Ah, aqui, ó, porta sabão, para quem não comprou também. Produtinho top, que não é sempre que vem, está baratinho, R$19,90, né? Tem aqui a Murano da atividade, mostrei para vocês em outros vídeos, né? Isso aqui, gente, para o café da manhã é maravilha, hein? Vocês viram que legal esse produto, né? Se não viu, aberto, olha lá na semaninha R$29,00. Que tudo que eu estou mostrando aqui, que eu não tirei de saquinho, está na R$29,00. Com exceção de tampa, né, gente? Acho que não tem necessidade de eu tirar agora as tampas. A gente abre elas, confere, lacra, etiqueta para facilitar na hora de enviar para vocês. E aqui, eu só tenho duas caixas do quê? Dos nossos PDA, né? PDA modular aí, que eu sei que vocês amam. Então, estamos comprando aí bastante desse PDA topzera. Então, são esses os produtos. Se quiser comprar, entre em contato. R$19,90,963,788,54. O número está na tela. O site está na tela, gente. E é isso. Beijo. Fui! Fui! Fui!